Senhores Deputados, a primeira questão em relação ao Carano Plaza, tive a oportunidade de reunir pessoalmente com os trabalhadores, perceber o que é que se passava e para acompanhar a situação que continua a fazer. A questão neste momento está em tribunal e portanto vou acompanhando a questão porque está neste momento em tribunal e não nos podemos substituir nesta fase. Em relação à valorização dos trabalhadores, eu aqui queria destacar, número 1, o aumento do salário mínimo nacional, acho que é um sinal importante que se deu aos trabalhadores, quer também dar aqui sinal do desbloquear da contratação coletiva, nomeadamente relativamente à convenção da Arespe, que foi relativamente aos refeitórios e também à portaria de pretensão relativamente à restauração e bebidas já publicada agora em 2017. Queria também dizer-lhes que estamos de facto a apostar muitíssimo na formação e na qualificação das pessoas, nomeadamente com a força que estamos a dar às 12 escolas de hotelaria e turismo e agora aqui queria aproveitar até para vos anunciar em primeira mão que vamos abrir no dia 29 de maio o hotel de aplicação de Setúbal que esteve fechado desde que está concluído, portanto desde há 4 anos que está fechado sem utilização e vai ter uma grande novidade, vai ser desta vez, vai ser explorado, gerido pelos próprios alunos, portanto num projeto inovador em que serão os próprios alunos a gerir em conjunto o hotel de aplicação, penso que é uma boa notícia também em termos de projeto inovador que se está a lançar. Queria também dizer que nós lançámos um novo programa de formação para o Algarve que se chama o Forma Algarve, riscando o que havia anteriormente sobre a contratação de estagiários para o Algarve que privilegiava muito, como nós sabemos, contratos de curta duração. O que nós fizemos foi aprovar um novo regime em que é requisito que os trabalhadores abrangidos tenham que estar no mínimo um ano, um período superior a 12 meses ou em contrato por tempo interminado, ou seja, que sejam do quadro. Temos uma boa notícia, o programa foi lançado em novembro, nós neste momento 70% dos contratos abrangidos por este programa são de trabalhadores do quadro. Acho que é uma boa, muito boa notícia no sentido de mudarmos o paradigma da contratação e isto só pode acontecer também se tivermos uma atividade sustentável ao longo do ano e é para isso que estamos todos a trabalhar. Em relação ao Sr. Deputado Helder Amaral, tem razão que tenho bons números para falar sobre o que estamos a fazer em nível de captação de rotas aéreas. Como sabe, nós criámos um programa específico para captação de rotas, estamos a fazer isso, captação e promoção de rotas aéreas e de operações turísticas com operadores turísticos, portanto não só das rotas, mas também garantir que elas têm ocupação. E, não, não havia nenhum em vigor, só corrigir, não havia nenhum em vigor. E, de facto, temos 138 novas operações, como já lhe disse, com novos destinos, nomeadamente Toronto, Budapeste, Varsóvia, Viena, Basileia e Boston e, mais importante tudo que isto, de facto, a grande capacidade que isto tem tido de trazer resultados nos mercados. Basta vermos que o Brasil, neste momento, está com crescimento de 80%, os Estados Unidos com crescimento de 42%, a Holanda com crescimento de 23%, ou seja, estamos, de facto, a conseguir uma grande diversificação, para não estarmos só dependentes tradicionalmente dos mesmos, como sabemos, muitas vezes, essa dependência tem problemas. Em relação aos mercados, de facto, se quiser consultar a estratégia T27, nós identificámos claramente os nossos mercados de aposta estratégica e os de diversificação. Certamente, ouviu falar, nós continuamos com uma campanha, neste momento, muito agressiva no mercado alemão, nomeadamente em termos de mais, ainda nesta semana o Turismo Portugal esteve presente na IMEX, na feira especializada na captação de eventos e congressos e, de facto, estamos com uma grande procura, neste momento, de Portugal para realizar este tipo de congresso. Também temos uma boa notícia, quanto ao mais, como se sabe, este ano, Portugal entrou pela primeira vez no top 10 do ranking da ICA de países organizador de congressos. Já agora, também aproveito para vos dar outra notícia em primeira mão. Outra notícia em primeira mão, nós vamos, vamos lançar ainda este mês uma plataforma de Portugal dedicada ao mais. Portugal vai ter pela primeira vez uma plataforma onde vai ter toda a oferta de infraestruturas que Portugal tem para a realização de congressos e eventos, vai ter o calendário dos congressos e eventos que se realizam em Portugal para que a oferta se capacite e esteja preparada e vai ter também uma, penso eu, que uma medida muito interessante, que aliás consta do Simplex, este portal, esta plataforma vai passar a ter os espaços públicos que estão disponíveis para se realizarem eventos e congressos, para poderem ser reservados de uma forma transparente e acessível por todos. em relação ao PT 2020, estranho essas declarações porque, porque quem desenhou o quadro, penso que foi o anterior governo, o quadro das condições do PT 2020, há algumas coisas com as quais não concordamos, nomeadamente o prazo de maturidade das operações que são 10 anos, para tentar colmatar esse problema, o que nós fizemos foi na linha da qualificação da oferta, na linha da qualificação da oferta, criámos a possibilidade de serem operações a 15 anos. Já agora a dizer que neste momento temos 50 milhões de operações pagas e conseguimos uma coisa que no governo anterior tinha caído, que é o Turismo de Portugal ser a entidade pagadora para de facto agilizar isto de uma forma muito mais rápida. Obrigado.